E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer a transformação desse balcão aqui, ó Reformar esse balcão logo aqui, pra poder despachar logo pra desocupar minha lavanderia aqui, né? Então, gente, bora lá que hoje eu vou começar a transformação desse balcão aqui, ó Achado no ecoponto Vai ficar lindo, gente! Vou colocar uma máscara aqui Vou colocar uma luva também, gente, pra mexer com esse produto aqui Que eu comprei esse striptease da Montana Que ele remove o verniz da madeira, né? Dessa que eu comprei Então, eu vou passar ele aqui no balcão todo Pra poder tirar esse verniz aqui Ele vem com barbantinho aqui, ó Que ele tem que ficar meio aberto Assim, tem que ter um lugarzinho de respirar de tão forte que ele é, ó Ele é uma pastinha, ó É gel Eu vou passar aqui no meu móvel pra poder depois raspar Então, a gente passa uma camada aqui, ó Eu comprei numa loja de materiais de construção aqui É ruim de pegar no pincel Olha, gente, já tá soltando, ó Cês tão vendo aí? Olha aqui O negócio é bom mesmo, hein? O negócio é bom mesmo, hein? O negócio é bom mesmo, hein? Olha isso Como que já tá Ele borbulha tudo, ó, gente, ó E vai soltando tudo, tudo Vamos ver agora Como que vai ser? A hora é que passar a espátula, gente Olha que show Gente Gente Olha isso Vai soltando tudo Olha que beleza, gente Solta tudo no geiro Olha Isso deve ser uma madeira de lei, né? Embuia, sei lá, alguma coisa assim E daí é daquelas madeiras escuras Fica parecendo uma cola Olha isso, gente Que coisa mais linda que vai ficar esse balcão A meleca Que coisa mais linda que vai ficar esse balcão Você pode usar um pedaço de pano velho assim Eu pode usar estopa também Eu vou usar um pedaço de toalha velha Que eu tenho aqui Eu vou usar esse thinner Que é da mesma marca, ó Thinner especial, tá? Pra tirar essa cola que ficou aqui agora Eu vou usar um pedaço de pano velho Eu vou usar um pedaço de pano velho Que coisa mais linda que vai ficar aqui E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. 60, 70 centímetros. Aqui é bem bonito. Aqui está faltando uma ripinha. E aqui, gente, eu só tenho duas gavetas. Não sei se vocês lembram quando eu achei ele. Ele não tinha todas as gavetas. E daí, eu vou deixar só duas gavetas. E olha aí que lindão que está. Eu já tenho a parte para colocar embaixo, que é uma parte que eu achei na rua, gente. Olha isso aqui. Lindo, lindo, gente. É um MDF bem grosso. Um centímetro e meio, mais ou menos. E olha só que lindo. É madeirado. Aí, ele vai ser a parte de baixo que eu vou colocar ali no fundo dele, ó. Porque ele não tem fundo. Vocês estão vendo, ó? Então, vai ficar maravilhoso, né? E aí, ele vai ser a parte de baixo que eu vou colocar ali no fundo dele. Olha isso, gente. Ontem ficou mal apoiado no caibro. Enquanto eu lixava e passava o produto, ó, estragou esse fundo aqui, ó. Agora, eu vou ter que trocar, né? Aquele lá ficou bom, mas esse aqui ficou pegando no caibro e estragou. Agora, eu vou ter que tirar ele. A sorte que é só encaixado, né, gente, ó. Sabe o que eu vou ter que usar aqui, gente, ó? Esse vinílico, esse piso, sei lá o que que é esse. Vou ter que usar aqui atrás agora. Só que eu vou ter que pregar ele aqui, ó. Pra ficar legal. Bora lá, né? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí gente, aqui é o tampo dele né, e aqui atrás eu tive que pregar uma ripinha assim, pra dar um acabamento né, nesse piso vinílico, acho que é piso vinílico que fala né, tipo amadeirado assim ó, que eu achei lá no ecoponto também né. Aí preguei outra ripinha aqui, pra dar um acabamento na beiradinha aqui, que daí ia ficar uma frestinha né, aí eu preguei assim ó, agora aqui é o fundo, e eu vou arrumar os pés aqui, porque olha aqui gente ó, esses pés aqui eu achei no sofá, lá no ecoponto ó, já passei o striptease nele, e já tirei aquele vernizão. Então já dá pra pintar. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou medir aqui ó, da largura desse aqui ó, e vou cortar ele ali ó, bem aqui, e vou parafusar ele assim, vou colocar cola e vou parafusar ele aqui ó, então eu vou medir aqui ó, e vou cortar, que dê a largura aqui ó, da minha madeira, pra colocar cola e parafusar. Música 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 Gente olha aí Isso que balcão maravilhoso que vai ficar, ali o parafuso passou, e agora vou ter que dar um jeito de arrumar ali gente, mas olha aí, ainda tá faltando fazer o batente aqui pra essa portinha aqui, esse aqui ó, esse aqui tá pequeno, acho que quebrou né, ainda vou fazer o batente, e olha só em cima gente, que lindão que ele vai ficar, vamos colocar as gavetas ali, ver se vai dar certo. Olha isso, olha isso gente, que show, eu vou pintar ele viu gente, olha isso, eu só passei aquele produto para tirar o verniz, vai rolar uma pintura aqui, e aqui ainda gente, parece que tinha uma prateleira aqui ó, eu acho que vai ter que ter uma prateleira, ainda vou ver se eu tenho aqui alguma coisa para colocar. Música 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 Terminei gente, essa prateleira, essa prateleira rústica aqui ó, vai ficar aqui embaixo, então daí eu terminei ela aqui, agora eu vou passar a cera nela, Passar uma cera de carnaúba, vai ficar bem bonitinha, muda com os chumes, viu gente ó, Música Música É isso gente, essa vai ser a parte da portinha aqui ó, agora eu vou fazer o batente dela aqui, tá tudo pronto, agora eu só vou pintar, não dá para deixar ela original né gente, Porque a gente faz os acabamentos que estava estragado, a gaveta que não tem né, e aqui ó, uma pecinha que eu não tinha, daí eu peguei e lixei aqui, Tirei aquelas pecinhas né, porque um lado estava faltando, aí deixei só com esse quadradinho em volta, então vai ficar desse jeito, agora eu vou pintar ele, E aqui em cima só vai ser encerado, olha que lindo, vai ficar maravilhoso né, Então agora vamos pintar o Brutão aqui, porque tá lindo gente, Música Gente eu peguei tinta branca e misturei um pouco dessa amarela aqui ó, amarelo ouro e o azul celeste ó, amarelo ouro e azul celeste, com branco, da Acrilex né, essas tintinhas aqui ó, misturei e pintei, Pintei, cada gaveta de uma cor, então assim que vai ficar as minhas gavetas, eu vi numa loja gente, esse tempo atrás, e eu fiquei apaixonada, então agora eu vou fazer aqui também, Olha aí, eu já pintei ele todo né, agora eu vou colocar as gavetas ali para ver como é que vai ficar, Olha isso gente, que espetáculo que vai ficar, ainda tem que dar aquele acabamento, tem que dar aquele acabamentinho final, Na pintura né, que branco assim total para mim, não presta, tem que dar aquele desgastezinho que agora eu vou dar, Olha que coisa mais linda, olha esse desgaste, Kalisha, que coisa mais linda que fica, olha a diferença gente ó, Olha a diferença gente, de uma feita Provençal e outra branca, olha que sem graça, né, então bora lá que agora eu vou dar lixadinho em tudo aqui, Eu já volto com vocês, gente do céu, olha o que com o lixo virou, gente eu tô apaixonada nesse balcão, meu Deus que sonho, Olha que sonho, olha isso, isso era esse lixo aqui gente ó, virou essa riqueza, olha que coisa mais linda, Gente eu tô encantada. Aqui embaixo eu fiz um espaço aqui, não tinha aquela gaveta né gente, que eu tinha achado só essas duas, quando eu achei ele, Aí eu peguei e fiz uma portinha, pra colocar aqui ó, esse aqui é um MDF né, muito bom, olha isso gente, Aqui em cima ó, eu só lixei e inserei, olha o brilho gente, só lixei e inserei né, pra preservar essa madeira rústica assim ó, ficou lindo, Olha as laterais dele, como é que ficou, eu tirei aquelas madeirinhas que tinha em volta assim né, Porque um lado tinha e o outro não, até os pezinhos ficam na pátina gente, olha que lindo, Ficou um móvel provençal, perfeito gente, olha isso, Aqui atrás ficou assim ó, com aquele piso, gente eu tô admirada, olha que coisa linda que ficou isso, Aí eu coloquei os puxadores douradinhos né, aqui ainda falta colocar aquela, aquela pecinha que segura a porta, Aí finalizou gente, olha isso, É um balcão grande de 1,60m, bem grandão viu gente, olha aqui como ficou aqui dentro ó, Aqui ficou bem rústico também ó, deixei assim, só inserei essas madeirinhas né, que eu coloquei aqui, E olha isso gente, eu não quis pintar gente, eu queria preservar o mais madeira possível por dentro assim ó, Porque a madeira dessa peça é embuia, e tem como provar viu gente, quer ver? Deixa eu ver se tá nessa gaveta ou na outra, olha aí gente, ai tá na outra, olha aqui gente, A etiqueta que tava atrás do móvel né, só que foi parar embaixo da gaveta agora ó, Fábrica de móveis COS limitada né, lá de Santa Catarina, e de embuia ó, Ó viu gente, eu tô apaixonada, é mas eu tenho que vender isso aqui viu, Eu vou ter que vender né, porque é uma encomenda, e a pessoa já tá esperando, Nem parece que isso aqui eu achei no lixo né gente, olha isso, Então é esse vídeo de hoje pra vocês, já tem dois dias, por isso que eu não postei vídeo ontem, Porque eu tô trabalhando nesse balcão desde ontem, e foi um trabalhão né gente, Olha minha sondaceira ficou branca, tinta, trabalhando né gente, E por isso que eu não postei o vídeo, então esse vídeo vai subir hoje pro canal, E ó, espero que vocês gostem, inspirem vocês aí a fazer, Essa coisa linda né gente, eu fiquei apaixonada nisso, Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva gente, Confere lá se você tá inscrito, porque tem gente que não tá inscrito, E acha que tá viu, corre lá e confirma a inscrição, E ativa a notificação, opção toda lá, pra você receber uma notificação quando eu postar um vídeo, Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Deus abençoe a todos, tchau, tchau! Tchau, tchau!